Senhoras e senhores, amigos do Controle 2, vejam se não venho até vocês com um novo Battle Royale que tá tomando o coração das pessoas, que tá desbancando Fortnite, aquele Battle Royale que vai ser o novo jogo que todo mundo vai jogar. De qual jogo eu estou falando? Se não, Tetris 99. Exatamente, Battle Royale de Tetris. Quem nunca pensou nisso, cara? Você joga contra outras 98 pessoas que estão jogando Tetris, tá? Aí, dependendo das linhas que você tiver, você pode atacar os outros e coisa do tipo. Quem sobreviver por último leva. Isso é genial. Isso é genial. Eu tô no quarto de hotel também, tá? As coisas aqui estão meio improvisadas, mas vambora! Procurando o jogo, véi. Já tem 88 pessoas. Não, isso daí é o contato regressivo, não é a quantidade de pessoas. Já tem 99 pessoas, é isso que eu queria falar. Estamos aqui para jogar Tetris Battle Royale. De que jogo vocês acharam que eu tô falando? Claro que é Tetris. Claro que é Tetris. Prepare-se. Vamos lá, é o seguinte. Ali em cima eu posso escolher quem que eu vou atacar. Eu posso atacar alguém para dar KO. Peraí, peraí. Eu vou pegar o cara de KO. Eu vou tentar dar KO na galera. Beleza, beleza. Estou dando KO na galera nesse exato momento, tá? E tem uma galera que tá me atacando também. Esse povo todo aí tá me atacando, é isso? Isso é injusto, cara. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou escolher para atacar quem tiver me atacando. Aí eu vou penalizar essa galera que acha que tá mandando em mim. Toma aí, seus cretinos. Toma aí, seus cretinos. Mais linha para vocês. Aí minha linha atrapalha eles, entendeu? Tudo sob controle por enquanto. Tudo sob controle por enquanto. Tacando a galera aí. Quem mandou me atacar? Agora aguenta a cretinada. Vamos lá, beleza. Você aqui. Você aqui no canto. Você eu posso colocar aqui, que eu sei que eu vou fazer linha. E zaz. Põe você aqui também. Põe você aqui também. Ah, a cretina... Ah, tô me atacando. Tô me atacando. Vai aparecer um monte de linha aí daqui a pouco. Não faz comigo, não. Faz comigo, não. Faz com o Leon, não. Faz com o Leon, não. Vamos lá, beleza. Tá tudo sob controle. Tudo sob controle. Aí, droga, me atacaram. É pra aparecer o linha. Mas não, mas tá tudo bem por enquanto. Eu tô atacando a galera que tá me atacando, beleza? Aí, ó. A galera já rodou, véi. Tá achando o quê? Vira o víro aí o tamanho da dor, beleza? Foi, foi, foi. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Só tem mais 74 pessoas. Droga, o que eu faço com isso aqui? Isso aqui eu vou colocar aqui. Isso aqui eu vou... Baixa, baixa, baixa. Vem aqui. Você vai dar um totózinho pro lado, amigo. Você vai dar um totózinho pro lado, amigo. Isso, rapaz. Coisa linda do meu coração. Aí eu posso guardar uma peça também, tá? Se eu segurar o L, eu posso guardar uma peça pra depois. Mas eu não tô precisando, não, tá? Eu não tô precisando. Aí eu vou guardar essa aqui, ó. Se eu apertar o L, pum, tá guardado. Beleza. Tá guardadinha a minha peça. Agora essa eu vou poder usar depois, tá? Ó, garoto, leão campeão. Só tem 61 pessoas agora. Isso. Assim. Ah, eu baixei sem querer. Apertei pra cima duas vezes. Droga. Ainda bem que não deu muito errado. Tá, tá ótimo aqui. Tá ótimo aqui. Tá tudo sob... Tá tudo under control, véi. Under control. Calma. Calma. Eu tô atacando a galera que tá me atacando. Galera, galera fica aí, ó. Vou atacar o leão, vou atacar o leão. Toma essa, cretinada. Vocês acham que vocês tão atacando quem? Ah, que é o campeão. 52, 52. Calma, campeão de tetris, véi. Só tem 51 pessoas agora. Rodou mais um. Rodou mais um. Aí, só tem 50 players sobrando. Eu tenho um cara ali que vai rodar daqui a pouco, ó. Ah, cretino, toma mais uma linha aí pra você, ó. O cara tá morrendo. O cara tá morrendo. Droga, mandaram a linha pra mim. Pera aí. Troca. Troca. Pega aquela que eu tinha guardado e baixa ela. Beleza. Agora troca de volta. Aqui. Pronto. Ah, então eu ia atacar essa droga, não. Não, não, não. Não vale atacar o leão. Não vale atacar o leão. O leão é o quê? Que não vale atacar o leão. Para, para de me atacar. Para de me atacar. Para de me atacar. Droga, 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 droga. Lascou tudo. Como é que eu vou colocar uma peça ali no canto? Eu vou perder. Não, não, não. 32, não. Eu nem vou dormir, meu, cara. Deixa eu ver o meu stats. Olha, eu dei 6 Qo's. Eu fiquei 33. 33. Rematch. Vamos lá, cretinada. O que vocês acham que vocês são, tá? Leão aqui, ó. 32. Nós vamos melhorar esse treco agora, beleza? Agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou atacar a galera que tá ganhando. O estrategia do francês aqui, ó. Não, eu vou atacar a galera que tá ganhando. Eles vão atacar a galera que tá atacando. Eles vão ver como é que isso vai dar, tá? Se eu colocar em Badgets aqui no canto, eu acho que Badgets é a galera que tá vencendo. Mas eu não vou colocar agora no começo do jogo porque não faz sentido. Então eu vou colocar em quem tá me atacando por enquanto. Por enquanto tá aí pra galera que tá me atacando. Eu troco essa peça aí, pego essa daqui pra coisa ficar mais fácil. Aí tem essa peça agora que não vai facilitar em absolutamente nada. Aí tem essa peça aqui que eu vou tentar baixar agora. E tem a galera me atacando. Já tão, já tão, já tão zoando com a minha cara. Já tão zoando com a minha cara. Toma aí de volta aí. Ataquei de volta eles. Troca, troca a peça, troca a peça. Troca a peça, baixa isso daqui. Aí! Não, 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 não vale. Não vale, não vale isso que vocês estão fazendo com o leão, não. O leão é amigo, tá? O leão é o cara, é o cara do bem, é o cara simpático, é o cara do bem. Tá bom? E simpático, troca a peça, gira isso daqui. Não, aí não dá, já tão me zoando, ó. Já, já, já tão, já tão me zoando. Tá bom? Já tão me zoando, não vale. Aí não, aí não. Aí eu não consegui nem sair do lugar. Aí não tá contando não, tá? Não tá contando não, sociedade. Não conta não, beleza? Não tá contando. Eu sei ter quatro. Eu sei ter quatro, cara. Dá pra melhorar, dá pra perder. Como é que vocês fazem isso aqui com o ser humano? Rematch, me põe de volta. Me põe de volta. Tá? Agora o sangue subiu, velho. Agora o sangue subiu, beleza? Aí vai faltar sangue nos membros, eu vou jogar mal. Vamos lá. Putz, grilo. Vai começar. Eu vou começar a atacar quem tá me atacando, quero nem saber. A vingança é maligna, beleza? A vingança é maligna, cretinada. A venança é mavigna, exatamente. Eu tô prestando atenção no que eu tô falando. Aqui, ó. Começou a vingança do leão agora, beleza? Pronto. Aí, ó. Ó, cretinada. Toma a linha aí, cretinada. Caramba, eu tô... Não, tem a galera que tá com sangue no zói, velho. Putz, grila. Tem a galera que tá com sangue no zói. Ô, joguinho, eu tô precisando... Isso, esse daí mesmo que eu precisar, obrigado. Põe esse aqui. Ah, não. Aí, ó, aí, ó. Aí, tão avacalhando. Tão avacalhando. Já tá de avacalhamento. De avacaliação, do jeito que seu português quiser fazer, tá? É... Beleza. Tão quase baixando ali, tirando esse raio dessa linha ruim aí, que tá atrapalhando minha vida. Vai aqui. Põe aqui. Que droga, véi. Isso. Não, vai demorar pra caramba pra ela lá chegar. Tô lascado. Baixa aqui. Vamos lá, meu filho. Eu tô muito concentrado. Vou ter que fazer. Vou ter que colocar essa porcaria aqui, se não quiser zoar todas as minhas linhas até agora. Ah, foi. Beleza. Aqui. Aqui. Vamos lá, meu filho. Guarda essa peça aí, que eu não sei o que eu faço com você. Agora troca essa daqui. Beleza. Agora foi mais uns aí. Beleza? Eu não sei o que eu tô fazendo. Ah, Dantes. Vambora. Tô perdendo tudo aqui. Então perde direito. Droga, véi. Só vem umas peças ruins. Cadê as peças compridinhas, véi? Manda as compridinhas. Ah, vai aqui mesmo, Dantes. Tá muito ruim isso aqui, véi. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Vai bater... Pá, pra três. Beleza. Eu tô muito mal. Cinquenta e um, não. Já tem cinquenta e um só sobrando. Tô mal, não. Tô mais ou menos. Tô muito mais ou menos. Não, tô mais ou menos pra caramba, véi. Recuperei. Como assim? Consegui. Cara, eu vou chorar. Vou chorar. Não, já tô quase ali baixando essa daqui, ó. Como é que eu faço com essa daqui? É, troca. Não consegui. Alguém me segura. Aí depois disso, eu tenho que colocar essa... Essa vai aqui. Eu tô me atacando, véi. Tô me atacando. Não pode tacar o leão, não. Isso, cinco. Yes. Caramba, toma essa, sociedade. Toma essa. Ah, droga. Tô me atacando de novo. Ah, consegui. Peraí, peraí, peraí. Não me ataca, não. Isso. Peraí, peraí. Mais uma linha. Tem mais uma linha aqui. Tem mais uma linha aqui. Tem mais uma linha aqui. Calma. 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 Tá tudo sob controle. Tá tudo sob controle. Pega isso daqui. Pode passar aqui pro canto, meu filho. Pode pôr aí. Pode pôr aí. Pronto. Pode pôr. Pode pôr. Pode pôr. Coloca isso aqui aqui. Eu tô muito concentrado. Desculpa, tá? Tô fazendo silêncio aqui, básico. Porque a concentração tá dominando aqui, véi. Vamos lá. Calma. Calma. O jogo tá ficando mais rápido. Eu tô concentradaço. Calma. O jogo tá muito rápido. Foi. Ah, não, não deu, não deu, não deu, não deu, não deu. Droga, não. 20. 20. Eu consegui derrubar alguém? Não dei queiou em ninguém, droga. Mas então, galera, eu acho que valeu, né? Não, fui bem. Eu cheguei em 20 de 99, tá? Tô bem nesse treco aqui. Tem a galera viciada que joga o dia inteiro, tá? Mandei bem, mandei bem, tá bom? Eu mandei bem. Por todos os critérios que tem, eu mandei bem. Parabéns pra mim. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de largar um joinha aí embaixo. Se inscrevam no canal. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. Tchau!